ó tem tem nas costas entrando boa aí agora ele volta de zumbi agora o cara volta zumbi né é enquanto tiver alguém vivo roubei as armas do ronaldo aí tem que ter um vivo da do squad né ah do lado do lado aqui ó derrubei um tem um no chão é eles entraram lá no prédio estão sentando bala aqui no amigo do lado do lado do lado é bom é que hoje eu vou ver como é que é o zumbi eu vou sentir